Às vezes você fez uma pergunta e a pessoa faz Aham, falar, falar, falar Ai gente, eu me irrito, não gosto de mentiras, não suporto mentiras Brava E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês 5 coisas que me irritam Tipo coisas que me deixam muito bolada Muito chateada, muito irritada Na vida, sabe? Então antes de começar Esse vídeo já vou pedir pra vocês darem bastante Like aí embaixo, porque ajuda muito no Crescimento e divulgação aqui do canal E também já deixar aqui nos comentários Várias coisas que irritam vocês E se inscrevam no canal também, já vamos que vamos A primeira coisa, gente Que me deixa muito bolada nessa vida Que eu vou até jogar o cabelo pra trás Porque olha, eu fico boladíssima Com isso, é quando eu falo com alguém E essa pessoa finge que me ouviu Sabe? Tipo assim Eu tô falando algo super importante pra mim E desabafando ali E a pessoa tá no celular e aí eu falo assim Entendeu o que eu falei? E ela balança a cabeça tipo Sim, aham Às vezes você fez uma pergunta e a pessoa faz Aham, eu fico muito irritada com ele Gente, profundamente irritada Sabe? Então Jonas, não faça isso comigo Porque eu fico extremamente bolada É isso, gente Acho que todo mundo fica bolado com isso, né? Imagina você falar, falar, falar E a pessoa finge que não te ouviu Dá licença, né amigos? Vamos melhorar A segunda coisa que me deixa muito bolada É quando não tem doce depois do almoço Gente, sempre que eu como algo salgado Tipo pode ser no almoço Ou pode ser um lanchinho da tarde Não sei Eu preciso de comer algo doce depois Eu tenho, eu não sei Eu tenho um problema Porque eu sou viciada em doce É até um pouco confuso Porque assim Eu gosto de doce Mas eu não gosto de doce muito doce Sabe? Tipo, se for um suspiro Eu não gosto de suspiro Se for um leite moça puro Eu não gosto de um leite moça puro Eu sou estranho, mas eu gosto muito, gente De doce depois do almoço Doce depois de algo salgado Pra mim, se não tem Eu fico muito irritada E uma outra coisa que me deixa muito nos nervos É quando alguém começa a gritar outra pessoa E tipo, essa pessoa não corresponde E aí a pessoa fica freneticamente gritando, sabe? E assim, eu fico muito irritada Porque se você gritou duas, três vezes E a pessoa não respondeu Meu amor, é porque ela não está lá Ou porque ela está no telefone Ela está ocupada Não fique gritando Não fique se desgastando E nem acabando com a nossa vida Porque a gente fica irritada com isso, sabe? Às vezes você está dormindo E aí fica uma pessoa gritando Ou às vezes você está, tipo, super tica Lindo a paz, o silêncio E aí começam a gritar o nome de alguém E você fica assim Não! E quando grita o meu nome também, sabe? Minha mãe fez muito isso comigo Mãe, você me irritou muito nessa vida Porque você gritou muito o meu nome Outra coisa também é Combinar as coisas e não cumprir Eu fico irritada comigo mesma Quando eu faço isso Porque eu penso Meu, por quê? Por que eu combinei? E eu faltei com a pessoa Com o compromisso, sabe? Eu fico muito irritada Quando eu faço isso Mas eu também fico muito irritada Quando fazem isso comigo Porque daí você se programa, sabe? Você se programa todinha Pra você estar em tal lugar Ou pra você fazer tal coisa E aí simplesmente fura Simplesmente não Não vai rolar mais E aí eu fico muito bolada com isso Brava! E por fim Eu sei que parte das pessoas Ou todo mundo Deveria se irritar com isso Ou ficar chateada Porque eu fico muito chateada É com mentiras O ruim da mentira É porque quando a pessoa Mente pra você E você descobre que ela Tá mentindo Ou que ela mente Você não confia mais nessa pessoa Então isso é muito chato Porque você convive Com alguém que você até gosta Mas essa pessoa mente E você conversa com ela E nunca sabe Se ela está falando a verdade Sabe? Isso me irrita Não sejam mentirosos Não mintam Amigos não mintam Porque isso é ruim Sabe? É ruim pra você É ruim pra todo mundo Ou aquelas pessoas Que mentem na cara dura Sabe? Tipo, você sabe Que é mentira O que ela está falando E ela continua E ela enrola Enrola E você fica tipo Aham Não sei Ai gente Eu me irrito Eu não gosto de mentiras Não suporto mentiras Não Mentiras não Então é isso gente Foi esse o vídeo Essas foram as 5 coisas Que mais me irritam Se vocês gostaram Se vocês se identificaram Com algum deles Não deixem de comentar Aqui embaixo Pra eu saber E contar também As coisas que irritam vocês Porque eu vou Adorar saber Né? É bom a gente Trocar essas informações Se vocês quiserem Que eu venha Com mais 5 Ou talvez Mais 10 coisas Que me irritam Porque assim A gente tem 20 anos Nas costas Já vivemos muitas coisas Então tem coisas Feitas que naturalmente Nos irritam Entendem? Não tem só 5 Tem várias Então se vocês quiserem Que eu traga mais vídeos assim Comenta aqui embaixo também Tá? Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau